Nós estamos aqui no Conselho Regional de Farmácia para tratar dessa nova nota técnica aprovada por unanimidade que fala justamente sobre essa perspectiva de abertura e funcionamento dos consultórios farmacêuticos que podem estar funcionando tanto em drogarias como de forma independente. Ao meu lado está aqui o presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui no Piauí, presidente Luiz Júnior, que vai trazer mais detalhes sobre essa nota técnica. Diga para a gente quais são as principais, o que tem de mais importante nessa nota. Foi importante a elaboração da nota técnica por um corpo elaborado pelo Conselho Regional de Farmácia que tratou sobre das atividades legais, regulamentações e vigilância sanitária, conselho de farmácia, meio ambiente, como também de quais serviços podem ser executados. A nota técnica também coloca os tipos de consultórios farmacêuticos onde esses profissionais podem trabalhar. apresenta que esse consultório pode estar presente em drogarias, pode ser independente ou mesmo pode estar em um aglomerado de clínicas de outras áreas da saúde, como clínicas médicas, odontológicas, nutricionais ou de fisioterapia, por exemplo. Presidente, o documento fala também que esse consultório, esse farmacêutico, pode também estar solicitando exames, não é isso? Exatamente, que é uma das atividades clínicas. Então o farmacêutico pode fazer o acolhimento do profissional fazendo rastreabilidade em saúde, fazendo aferição de pressão, glicemia capilar, exames de bioimpedância e também a solicitação de exames para triagem e acompanhamento do diagnóstico e acompanhamento do tratamento, mas jamais para diagnosticar e jamais para prescrever medicamentos em doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemias, que é o colesterol. Ele pode acompanhar e direcionar esse paciente para o médico caso haja alteração desses exames. É bom lembrar que já tinha uma resolução lá de 2013 e que também já existem consultórios farmacêuticos, não é isso? E o funcionamento aqui no nosso estado? Isso, o estado do Piauí possui alguns exemplos de sucesso de consultórios farmacêuticos, sejam em drogaria, sejam em consultórios independentes. Esses consultórios realizam serviços de atenção básica à saúde, de acompanhamento ao paciente, mas também serviços como aplicação de injetáveis, como aplicação de vacinas, realização de testes rápidos COVID e acompanhamento do paciente em geral. Esses consultórios podem ter incluído nos seus serviços o farmacêutico estando devidamente qualificado, os serviços de estéticas ou acupuntura, por exemplo, além dos serviços clínicos já pré-regulamentados. Presidente, muito obrigado por sua participação aqui nos nossos telejornais. A gente que agradece sempre o espaço aberto e estaremos sempre a diretoria e o Conselho Regional de Farmácia do Piauí à disposição da sociedade. Muito bem. E depois desses esclarecimentos, é claro, eu volto com vocês aí no estúdio.